Oi pessoal, sejam bem-vindos ao K-Ops. Meu nome é Rafael Lima e hoje a gente vai trabalhar com desserialização. No vídeo passado, a gente viu como a gente mapear Jasons mais complexos e hoje a gente vai usar justamente esse mapeamento que a gente fez para conseguir pegar uma resposta de um API e transformar no objeto. Isso é desserialização. Serialização é o processo inverso, que é você pegar um objeto e transformar em JSON para que ele possa ser comunicado. E a gente já vem fazendo isso até então, desde o início do vídeo. A gente já vem fazendo a serialização, que é pegar um objeto que a gente fez o Builder e transformou ele em JSON. Isso a gente já fez e agora a gente vai fazer o processo inverso, tá bom? Então, se você não se inscreveu, se inscreve, marca o sininho para receber as notificações do próximo vídeo e eu vou também postar os vídeos anteriores para que você possa acompanhar tudo que a gente vem fazendo, tá bom? Então, vamos começar aqui. Primeiro, o que é que a gente quer fazer, né? Eu tenho a minha Pet Store, eu tenho aqui o contrato, que é justamente essa API aqui, ó. V3 Pet Find By Status. É a lista de elementos que eu tenho, né? E o status é disponível, available. E aqui ele vai me retornar um array, né? Então, a gente tem aqui o nosso teste que a gente já criou, né? Esse teste aqui já está com isso aqui implementado, que foi o vídeo passado, que foi como a gente mapeou o objeto, o domínio e como a gente imprimiu o JSON, mas a gente não precisa mais disso, eu vou deletar, tá bom? Preciso mais desse código, mas eu preciso, eu também não preciso disso, mas eu vou manter esse método não implementado. Por que que eu vou fazer isso, tá? Porque a nossa Pet Store, ela já tem dados, quando eu executo isso aqui, ela já possui dados, né? Eu vou fazer, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, que é eu vou parar minha Pet Store. Parou, você vai ver que ela não responde mais. E agora eu vou iniciar minha Pet Store. Vou dar um segundinho, dois segundinhos, ela volta. Quando eu venho aqui e eu faço, fazer um get por status, eu vou fazer o teste, eu vou botar aqui JSON, e eu executo, ele faz esse get aqui, e você vê que tem dados, né? Então, tem uns seis itens aqui, você vê que é um array. Então, o que é que ocorre? Essa Pet Store, ela tem dados em memória, então eu posso adicionar, eu posso remover o dado, mas na hora que eu parar a Pet Store e subir ela de novo, o sistema vai carregar de novo esses dados em memória. Então, ele não guarda em banco. Então, isso é uma estratégia de SEED, não necessariamente de não estar em banco, mas tem sistemas que usam isso, e é como a gente vai trabalhar, que é, em vez de você ter que toda vez colocar o dado que você quer, que você precisa, você pode ter uma estratégia de SEED. E SEED é semente, né? SEED se escreve assim. SEED, tá? Então, é semente. Então, você pode colocar esses dados. Então, quando o sistema carrega, você carrega dados juntos com eles, já para você ter uma massa de dados e você não ter que colocar tudo, tá bom? E aí, se você deleta, você recarrega o SEED para justamente ter tudo de volta lá. Então, como a gente já tem dados lá, aqui, ó, dado que eu possuo a Pets Available, eu vou deixar isso aqui vazio, porque eu quero que isso seja semântico, porque eu quero que faça parte do nosso cenário, mas eu não vou implementar, porque não tenho o que implementar, mas eu quero que faça parte do contexto do cenário, tá bom? Então, agora, quando eu pesquiso por todos os animais, que é animais, trocar pets por animais, tá meio que um animal, e aqui disponível. Eu vou colocar Available, porque vai ficar mais fácil se colocar em inglês Available, tá? Por quê? Porque a loja aqui trabalha com os itens Available, Pending, Sold. Se eu não coloco Available aqui, aí eu vou ter que fazer um mapa do que é que é inglês e português, eu acho que vai ser mais complexo, tá? Então, eu vou deixar isso aqui Available, justamente por causa dessa questão. Então, a gente vai implementar esse aqui, eu tenho que trocar esse aqui por Available, né, isso? Animais. Beleza, ele reconheceu agora. Agora, a gente vai implementar esse. Alt e Enter. Criar. Vai ser em Pet. E agora eu tenho ele aqui implementado. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar o nosso Pet Store, né? Nosso Pet, desculpa, nossa Pet API, né? A gente tem já o User API, mas eu vou criar agora a Pet API. Botão direito, new, Java, Pet API. Certo? E aí, agora eu vou colocar o Endpoint que a gente vai acessar, que é justamente esse Endpoint aqui. Então, é V3. Aqui. Ótimo. E aí, eu vou fazer uma constante, Private, Static, Final, uma String. E eu vou chamar de FindPetsByStatusEndpoint. Eu vou esconder aqui essa sidebar, essa barra lateral aqui. Endpoint só para ficar um pouquinho maior. E a gente vai colocar aqui o valor do Endpoint. Isso aqui é importante que seja dinâmico, né? Então, não vai ser sempre disponível. Vai ser, eu vou chamar aqui de Status. Tá? Que vai ser uma variável que eu vou mandar. Ótimo. É isso aqui mesmo. É. Pronto, posso botar a barra de volta. Então, agora, o que é que eu vou fazer? O que é que eu quero fazer? Eu quero pegar uma lista de pets, né? Que aqui é um Array. É uma lista de pets. Então, eu vou fazer um Public. Lista de pet. Eu vou importar o pet. E eu tenho que importar a lista. É a lista do JavaUtil. E eu vou chamar aqui de GetPetsByStatus. Beleza? E eu vou ter que mandar o status. Qual o status que eu quero pesquisar? Então, aqui vai ser StringStatus. Ótimo. E agora eu vou usar o ResterShore para que eu possa conseguir fazer isso. Então, eu vou fazer Given. E aqui eu vou importar. Não. É importar. Não criar. É importar. Given. Que eu tenho o quê? A gente já vem usando esse parâmetro aqui, né? É a mesma coisa. Esse PassParam. Que é um parâmetro do caminho. E aí é o Given que eu tenho um parâmetro. E o parâmetro é status. Não confundir esse status. O que a gente quer substituir é... Esse status daqui. Esse status daqui faz parte do Endpoint. É esse status aqui que a gente vai substituir. E é esse status aqui. E o valor dele que é status. Esse status aqui. Status. Ótimo. Então, quando eu faço um Get. É isso. Quando, when, eu faço um Get. Um Get para onde? Para esse Endpoint aqui. Find. E agora eu tenho o quê? Eu vou... Then, né? Eu vou fazer... Eu vou retornar. Eu quero retornar um Pet. Então, eu posso fazer ThenReturn como uma classe Pet. Beleza? Ótimo. Aqui, como eu tenho esse retorno, eu tenho que dizer que eu tenho um retorno aqui. E ele vai dar um erro. Por quê? Ele está dizendo que eu estou esperando uma lista. Mas, na verdade, aqui não é uma lista. Tá? Então, lembrando que isso aqui é uma lista. Está vendo? É um arrayzinho aqui. Um array de itens. Então, não é assim. Eu poderia fazer se só fosse retornar um elemento. Mas não. É uma lista. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que mexer um pouquinho aqui. Eu vou deletar isso. Então, eu tenho que dizer que Then eu tenho que extrair o quê? Eu tenho que extrair o corpo, o body. E o que é que eu vou extrair dele? Eu vou extrair do body o caminho do JSON. Que eu quero que seja uma lista. E aí, o caminho dessa lista. Está vendo? O caminho de onde está essa lista. O caminho daqui é a raiz. Mas, às vezes, algumas APIs não é só a raiz. Aqui, às vezes, ele tem um... Que nem aqui. Ele tem um data. Quais são os dados? Dados, aí, recebe esse array. Ou animais, recebe esse array. Mas, como aqui é a raiz, o caminho é a raiz. E a forma de eu dizer que é a raiz é uma string vazia. E eu quero que isso seja de elementos da classe pet. Fechei aqui. Ótimo. Então, agora eu estou recebendo esse elemento. Beleza? Então, agora eu posso voltar aqui para o nosso pet step definition. E aqui, agora eu posso dizer que eu vou receber esse elemento. Aqui. Então, é uma lista de pet. Eu tenho que importar a lista também. E aqui eu vou chamar de... Não importou? Aqui. Eu vou chamar de actual pets. Pets. Porque são os do sistema. São os atuais. Não é o esperado. São os que estão no sistema agora. E eu tenho que chamar minha API. Então, como é que eu vou fazer isso? Como a gente já fez no vídeo passado. Private. Pet. Api. Api. Variável pet api. E eu vou colocar ela no construtor. Para inicializar. O construtor. O próprio que o Cumber roda o construtor do step definition. E aqui eu só tenho que inicializar. Que eu quero uma pet api. E agora eu posso fazer pet api. Get pets by status. E qual é o status? O status é available. Só que aqui eu não estou recebendo ela como variável. Você nota que eu não estou recebendo como variável. Eu tenho que fazer com que isso aqui seja uma variável. Porque aí eu posso usar esse mesmo código para vários outros status. Então, se a gente volta aqui para o nosso animal feature. Ele não está mapeando aqui como variável. Não está azulzinho. Então, eu tenho que mudar isso aqui para chaves word. Eu tenho um vídeo que mostra exatamente por que que é isso. Como é que você trabalha com isso. Quais são as outras formas de você usar isso. E eu vou postar aqui para que você possa acompanhar. Mas eu digo que aqui é uma palavra. Se você olhar aqui. Ele já reconheceu o available como uma variável. E eu tenho que dizer para esse método que ele vai receber algo também. Que é status. Que é justamente essa palavra aqui que ele vai receber. E agora eu posso passar isso para cá. Beleza? Então, fechou aqui. Eu vou agora fazer um sysout aqui. Um print. Só para fazer qualquer coisa. Só para a gente poder botar um breakpoint. E eu vou rodar esse teste em modo de debug. E você vai ver uma coisa aqui interessante. E ele diz. Deu um erro. A biblioteca do Jackson DataBind. Essa é a biblioteca que a gente usa para fazer serialização e desserialização. Não conseguiu achar um construtor. Cannot não conseguiu construir a instância do pet. Está vendo? Que a gente tem. Dizendo que não tem nenhum criador. E um exemplo de um criador seria um construtor. Um construtor padrão. E ele não conseguiu fazer dessa realização. Então, a gente tem que olhar aqui a nossa pet. Você vê que tem construtor na categoria. Mas não tem construtor aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar dois construtores. O construtor padrão. E eu vou aproveitar e colocar o construtor com todos os argumentos. Eu vou re-rodar meu teste. Ctrl D. Independente. Ele vai re-rodar o último teste. E ele falhou de novo. E agora, ele não conseguiu. Ele não conseguiu reconhecer uma propriedade. Não conseguiu reconhecer a propriedade tags. Ups. Tags. Certo? Então, se a gente for olhar aqui na nossa loja. A gente tem aqui tags. E de propósito, eu deixei tags de fora. Se você for ver aqui, não tem tags. Porque é importante que você consiga ignorar propriedades que você não sabe. Desconhecidas. Então, a gente pode dizer. Porque na hora que a pessoa insere uma propriedade, seu teste vai falhar. Porque aquela propriedade não estava mapeada. Mas, às vezes, você quer realmente ignorar. Nesse caso aqui, eu quero ignorar essa tag. E se eu não me importo com ela. Então, eu vou dizer aqui. JSON. Ignore properties. E eu tenho que passar uma configuração que é ignorar unknown. Que é ignorar o desconhecido. O padrão vai ser falso. Então, eu tenho que dizer que é true. Beleza? Agora, eu vou rerodar meu teste em modo de debug. E você vai ver agora que meu teste está populado aqui. Meu actual pets está populado com set pets. Está vendo? Então, ótimo. Então, eu posso tirar isso aqui daqui. E agora, eu tenho que fazer minha parte final. Que é... E eu recebo uma lista de animais available. Eu venho aqui. Eu coloco dentro de pet essa minha lista de animais available. E agora, eu checo alguma coisa. Então, o que é que eu vou checar aqui? Como eu não disse exatamente o que é que eu espero. A não ser uma lista. Eu só vou checar que ela não está vazia. Porém, eu tenho que ter acesso a esse pet aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um private. Lista de pets. E eu vou chamar de actual pets. E aqui, eu uso o que eu defini lá em cima. Agora, eu posso chegar aqui e dizer que eu espero fazer um assert that da biblioteca do Ramcrest. Eu tenho que importar a biblioteca. Essa primeira aqui, do Ramcrest. E eu vou dizer que o meu actual pets é o que? Is. Is. Eu vou importar a biblioteca is também. Que é essa matchers is. Essa aqui. Ela é... Eu não quero que ela seja vazia. Então, é is not. Não é. Eu vou importar também. Static method. É matchers not. Vazio. Empty. Também do matchers. Empty. Então, aqui. E agora, eu vou rodar meu teste. Agora, só que agora eu não vou rodar em modo debug. Em vez de apertar CTRL D, eu aperto CTRL R. E ele vai rodar o mesmo teste sem ser em debug. Passou. Beleza? Mas vamos testar o teste. Eu vou tirar o note. Eu vou dizer agora que essa biblioteca tem que ser vazia. Essa biblioteca não. Desculpa. Esse pets. Então, agora ele está dizendo. Olha, não é vazio. Eu esperava vazio. Mas veio com um monte de coisa. Então, não é vazio. Então, eu volto agora. E aí, porque toda essa... Então, você vê a leitura, né? A certidat, né? Faça assertiva de que o actual pets não é vazio. It's not empty. Por isso que essa biblioteca da certidat, apesar de ser Java e Java é mais verboso, permite que você tenha uma leitura mais corriqueira. Tá bom? Então, eu vou re-rodar só para a gente ter o último teste funcionando. E era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, fazendo a dessa realização. E a gente agora pode fazer outras coisas em cima desse teste. Tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido. Se você não se inscreveu, se inscreve. Marca o sininho para receber as notificações do próximo vídeo. E se você gostou, dá o legal. E eu peço que realmente dê o legal. Porque é assim como que o YouTube faz com que o canal atinja mais pessoas. E que o canal cresça com a quantidade de legais que tem no canal. Obviamente, a quantidade de pessoas inscritas também. Mas, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.